Olá, Armiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Armitex TV. A STX Entertainment lançou dois novos trailers de Mami's Bad e dos mesmos escritores de CBB Não Case. Filme estreado por Mila Candis, Kristen Bell e Carter e Han. Filme conta a história de Amy, uma mulher casada que tem filhos, mas com a vida pacata e chata, que se junta com outras mães pra poder curtir um pouco da vida. Mami's Bad estreia em julho desse ano. Star Trek III ainda nem foi lançado, os estudos já falam em começar a gravação da série de TV. Segundo o tweet postado pela conta oficial da CBS, as gravações começam no outono americano. A série será dirigida por Brian Filler, produtor e roteirista de Hannibal. Star Trek, a série, está programada pra ser lançado no início de 2017. Uma coisa que certamente todo fã do universo Marvel concorda é quão raso tem sido os vilões do universo cinematográfico. Até hoje nenhum superou o Loki. Em uma entrevista ao New York Daily News, Tom Lidderson confessou que ainda vai atuar como Loki nos cinemas, mas não pode dizer quando o momento vai acontecer. Depois de Guerra Civil, o universo ficou ainda mais interessante, tendo visto os próximos lançamentos. Como Doutor Estranho, que estreia em novembro desse ano. E Thor Ragnarok, que estreia ano que vem junto com Spider-Man Homecoming. Você concorda com o fato dos vilões da Marvel serem fracos? O que você espera do universo da Marvel daqui pra frente? Deixe nos comentários e os mais interessantes serão discutidos. Na sexta-feira, o Marmitex TV vai lançar o podcast contando uma história de ficção científica. Pra você não perder, curta o vídeo, assine o canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo. Lembre-se de clicar na chavinha e selecionar a opção pra receber as nossas atualizações no seu feed do YouTube. Tchau.